Oi, gente! Boa tarde! É um prazer imenso estar aqui de novo nesse encontro de conservatórios. Eu sou o professor Ebono, professor do Conservatório de Juiz de Fora. Gostaria de agradecer já aos funcionários, a toda a equipe do conservatório, os professores, os alunos, a direção do Conservatório de Juiz de Fora, que está sediando esse encontro, e dos outros conservatórios participantes. Ano passado eu tive aqui, a gente estava discutindo música brasileira, né? Fiz uma proposta de uma aula especial sobre música brasileira, um pouco do histórico da música produzida aqui no Brasil, erudita e popular. E esse ano eu preparei um assunto para falar com vocês, que é um assunto que tem me interessado muito recentemente, né? Está mais ligado à acústica, mais diretamente à psicoacústica, que é o ouvido absoluto, né? Então, separei um tempinho aqui para a gente falar algumas coisas sobre esse tema, que é um tema que interessa muita gente, que ainda é um tema que às vezes causa muita confusão ainda, né? Tem muitas histórias em torno aí dessa questão do ouvido absoluto, muita coisa que a gente não sabe se é verdade, como é que funciona e como é que isso vai interferir na vida do músico, né? Então, é um trabalho que eu tenho feito mais recente de pesquisa, é um tema que eu tenho interessado bastante e aí eu separei algumas informações para a gente poder falar aqui hoje nessa palestra aqui dentro do encontro, tá? Essa questão do ouvido absoluto, a gente vem quando a gente vai conversando com os colegas, né? Músicos e estudantes de música, a gente vê que ainda tem muita confusão em relação, na verdade, ao que é o próprio conceito, né? De ouvido absoluto, o que é o ouvido absoluto e como funciona, o que é considerado ouvido absoluto, o que não é considerado ouvido absoluto. Então, eu trouxe algumas ideias aqui para a gente conversar e eu vou estar disponível aí também no chat, né? Para responder alguma dúvida ou algum comentário, se for possível, então, depois também posso deixar meu contato para as pessoas que quiserem conversar mais e aprofundar sobre o assunto, se tiver mais curiosidade, beleza? Vamos lá, então. Como é que a gente vai pensar essa questão do ouvido absoluto? A primeira coisa, na definição, vai ser essa questão da referência mesmo, né? O que a gente considera ouvido absoluto? A gente vai pensar, primeiro, então, que tem duas formas da gente se relacionar com o som, duas formas que o cérebro humano, ele se relaciona com as informações sonoras que ele recebe. Então, a gente vai ter um tipo de informação que vai ser relacional, né? Que é o que a gente chama de ouvido relativo, que é eu vou ter um som e a partir desse som eu tenho uma sensação do outro som em relação a essa referência. Então, eu vou ter um som de referência e eu vou, em torno dessa referência, conseguir medir, de uma certa forma, as proporções desses intervalos, dessa diferença sonora e isso vai me dar a sensação de construção da música, do campo sonoro que eu estou ouvindo. Em contrapartida, tem algumas pessoas que vão desenvolver uma outra forma de se relacionar com esse som, que é o que a gente chama de forma absoluta. Essas pessoas não vão precisar de ter uma referência para identificar aquela altura específica. Então, o cérebro delas não vai funcionar em modo comparativo. Ele vai ser mais ligado a uma referência do que a gente chama absoluta. Por isso, o ouvido absoluto. Então, a pessoa vai ouvir uma determinada frequência e ela vai, imediatamente, num período muito rápido de tempo, já saber que nota é aquela, que frequência é aquela, que som é aquele. Então, é isso que a gente chama de ouvido absoluto, comparado com ouvido relativo. É como se fosse, por exemplo, na música, não sei, por exemplo, uma quinta, um intervalo de quinta. Eu ouço um som, por exemplo, eu ouço um dó e depois eu ouço um outro som e meu ouvido identifica que é aquela distância de uma quinta. Então, aí eu já sei que, pô, se esse som eu sei que é dó e depois eu ouço uma quinta, eu vou saber que aquele outro som é sol. Para quem tem ouvido absoluto, funciona um pouco diferente, porque ele já ouve o nome das notas. E, na maioria das vezes, eles fazem o caminho inverso, porque ele ouve o dó, ouve o sol e, às vezes, não tem a sensação, necessariamente, não vai ter essa sensação de acorde, de intervalo, de sensação musical. Vai ser uma coisa um pouco mais calculada. Então, você vai ouvir o dó, ouvir o sol e, depois dessas duas informações, entender que aquilo é uma quinta. Então, é um caminho um pouco diferente do que quem ouve de forma relativa. É como se fosse, por exemplo, cor. Você, para quando você vê uma cor azul e uma cor verde, você não precisa saber, quando você vê um verde, você não precisa olhar para o azul para saber que aquilo é um verde, você não precisa olhar para um amarelo para saber que aquilo é rosa. Então, a gente tem uma percepção absoluta das cores, assim, diretamente. Então, é como se fosse isso na música. Você já ouve diretamente o som, não precisa de um som de referência para poder conseguir identificar o outro som. Essa é a questão básica, né? A gente poder construir essa conexão com o mundo da música que a gente vai criando, tá? Então, na literatura, o que a gente acha de definição em relação a isso, né? Que é justamente essa habilidade. Então, o ouvido absurdo, ele vai se caracterizar por essa habilidade de reconhecer sons, frequências, sem ter uma referência musical, sem ter uma referência sonora, e vai reconhecer diretamente esses sons, né? A gente vai pensar nisso aí no conceito de label, de etiqueta, né? É como, alguns autores defendem que é uma sorte de, uma espécie de sinestesia, que alguns, você vai pensar nesse som e esse som, ele vai colar uma palavra em cima daquele som, né? Como se fosse duas reações ao mesmo tempo. Tem a ouvir o som e, automaticamente, aquele som produz aquele nome que você associou àquele som. Então, tem a ver também com essa questão da memória, né? E, principalmente, ligado ao processo de categorização, né? O nosso cérebro, a gente tem, o cérebro humano categoriza objetos, informações. Então, na música vai funcionar assim, nesse processo de categorização. O que eu considero dó, o que eu considero ré, o que eu considero mi bemol, né? E isso aí vai fazer com que a pessoa que tem o ouvido absoluto, ela vai ter esse repertório quase instantâneo, né? Ou praticamente instantâneo mesmo, de ouvir um som e aquele som já acende aquela luzinha daquele nome no cérebro de quem tem o ouvido absoluto. Então, a definição do ouvido absoluto é essa. Em contraposição ao ouvido relativo, que é esse que tem uma nota de referência e que a gente vai sempre estruturar mais na relação entre os sons do que no som em si, no nome do som em si, tá? O desenvolvimento do ouvido absoluto, ele está um pouco ligado com essa noção de fixação do som, né? Lembrando que na época do Renascimento medieval, mesmo barroco e depois um pouco, a gente não tem um diapasão fixo, né? A gente tem, por exemplo, na Europa, dentro da música ocidental, diferentes fixações, né? Varia de região para região, de país para país. O que era lá na França não era necessariamente o lá na Alemanha, por exemplo, né? Então, a gente vai ter essa diferença entre o diapasão e a gente vai ter uma fixação desse diapasão justamente naquela esteira aí da Revolução Industrial, né? Quem foi meu aluno aí no início do ano acompanhou isso com a gente, né? De como que a Revolução Industrial trouxe vários elementos importantes dentro da música, né? O metrônomo e tal, e entre eles o diapasão, né? Teve uma comissão, né? Que chama Elisaju, que fixou esse diapasão na Europa, depois de várias discussões, né? Então, ficou fixado, 1859, esse diapasão aí que a gente conhece hoje de 440 Hz. Então, quando o som vibra 440 vezes, né? E aí ele vai ser considerado a nota lá. Então, isso ficou universal, né? A gente ainda tem umas diferenças aí em relação aos órgãos, né? Porque, né? Aquelas grandes construções dos órgãos de tubo, mas fora isso a gente tem aí uma uniformidade dentro desse diapasão de 440 Hz. Tá bom? E aí a gente vai entender que talvez a partir dessa fixação, a gente já vai ter outros parâmetros para poder mesurar, né? Para poder conseguir entender melhor o ouvido absoluto, né? Que você vai ter uma fixação melhor. Então, a gente acredita que essa fixação do diapasão, ela vai trazer uma nova forma, né? Da gente pensar essa questão das pessoas que ouvem de forma absoluta, que não necessariamente tem que criar na cabeça, no cérebro, essa relação com o som, de comparação de intervalo, por exemplo. Logo aí no século XIX, a gente já tem alguns trabalhos de alguns pesquisadores que trazem esse tema do ouvido absoluto, né? Nos escritos. A gente vai ter o Stumpf, o Cris, o Maia, que já trazem aí, são autores que trazem já na década de 80, década de 1880, 1890, questões ligadas a esse assunto aí, já do ouvido absoluto, tá? Da forma absoluta de ouvir. Então, dentro dos estudos, o que a gente vai ter principalmente? A gente vai ter dois períodos, né? Diferente aí, durante o século XX, né? No século que vai seguir depois. Então, a gente tem 59, fixação do diapasão. Nas décadas seguintes, alguns trabalhos que já falam sobre o ouvido absoluto, isso no século XIX. E aí, no século XX, a gente vai ter, então, uma abertura aí para essas novas pesquisas sobre isso. Então, a gente costuma separar em dois momentos diferentes aí ao longo do século XX. Até 1980, a gente vai ter trabalhos mais genéricos, né? Umas experiências com sons puros, né? Uma codagem da altura, ligada a essa questão da frequência, né? E questões mais gerais sobre o ouvido absoluto e a forma de ouvir, né? Geral do ser humano. O que vai mudar aí a partir da década de 80 e da década de 90? 1980, 1990. A gente vai ter um desenvolvimento muito grande da tecnologia, né? E isso muito ligado à medicina. Então, a gente vai ter novas experiências, novas experiências ligadas à cognição e à neurociência. Isso vai trazer uma nova forma de a gente poder ver essa questão do ouvido absoluto, né? A gente vai ter mais forte esse conceito de label, né? De etiqueta, que na real é essa questão do som ligado a esse nome que a gente vai associar. Quem tem o ouvido absoluto vai associar essa questão do nome ao som, né? Então, esse conceito do label, ele começa a ser mais pesquisado. E as novas tecnologias mesmo, de instrumentos, né? De equipamentos com a ressonância magnética. Então, a gente começa a ter novas experiências, novos experimentos, onde a gente vai colocar as pessoas naquele, sabe aquele aparelho de ressonância, né? O tubo, a pessoa deitada, ela entra dentro do aparelho. E ali a gente vai começar a fazer experiências para saber como que o cérebro dessas pessoas vão reagir a estímulos musicais, por exemplo. Então, a gente consegue colocar as pessoas durante esse exame e ver as ativações em qual região do cérebro ativa quando ela ouve música, quando ouve bagulho, né? Quando ouve um instrumento que ela já está acostumada a tocar, quando ouve uma música que tem uma relação muito próxima com ela, uma relação afetiva muito forte, para poder mapear um pouco quais regiões do cérebro estão sendo acessadas enquanto essas pessoas estão ou ouvindo ou produzindo música, tá? Então, isso foi um boom muito grande, uma riveravolta muito grande dentro dos estudos musicais, né? As neurociências musicais e, principalmente, o ouvido absoluto em si dentro desse tema tem sido agora no início do século XXI, né? Depois de 2000, 2005 e 2010, assim, aumentado muito os números de estudos em relação a isso, tá bom? E isso vai trazer novas informações, a gente tem hoje vários centros de pesquisa no mundo todo sobre o ouvido absoluto, tem sido um tema que tem interessado muita gente para entender também, né, as razões, o porquê, como que desenvolve, para a gente poder ter uma noção muito melhor sobre como que esse tipo de escuta funciona no cérebro e também sobre como as pessoas que produzem, que têm o ouvido relativo também se relacionam com a música. Vamos lá. O que a gente vai pensar, né? Uma curiosidade, ah, a gente tem essa ideia que o ouvido absoluto é uma coisa muito rara, né? Que é aquela coisa que eu falei no início, né? Tem muitos mitos em torno do ouvido absoluto, como se fosse um superpoder ou uma coisa fora do comum, né? A gente vê na literatura hoje que a incidência do ouvido absoluto ela seria de 1 para cada 10 mil pessoas, né? Então, uma pessoa a cada 10 mil teria desenvolvido, teria esse ouvido absoluto, né? E entre os músicos, esse número ficaria, poderia variar entre 5% dos músicos até 50%, né? A gente tem vários estudos, então a gente não tem ainda uma definição muito grande de uma proporção de músicos, né? Então, tem lugares, tem escolas, por exemplo, que a gente consegue identificar que 50% dos alunos vão ter ouvido absoluto, né? Então, é muito difícil da gente estimar isso e tem também o caso das pessoas que podem ter ouvido absoluto e que não têm contato com músicos, não são músicos, não sabem os termos técnicos, então dificulta também para a gente poder identificar se essas pessoas possuem ouvido absoluto ou não, né? Uma discussão que foi muito grande aí nessa questão foi como que desenvolve, né? A gente tem aí também dentro da literatura aí umas correntes que se divergem, né? Primeiro a gente tinha uma corrente que dizia que era uma habilidade inata, que as pessoas já nasciam com isso, as pessoas que tinham ouvido absoluto eram geneticamente herdado, né? Era uma coisa genética, já nascia com isso. Depois a gente teve uma outra corrente que defendia que todo mundo tinha uma propensão a desenvolver isso, mas só um pequeno grupo ia desenvolver isso de acordo com o estímulo musical, o estudo musical que ele tinha recebido, o treinamento e que isso faria com que somente algumas pessoas que tivessem aquele tipo de treinamento musical desenvolvessem a sua vida absoluta. E aí, hoje, assim, a gente tem uma ideia que é mais uma mistura desses dois, né? Que a gente teria pessoas com uma certa predisposição genética, né? Mas que estaria também ligados ao... em torno, à forma como ela foi exposta à música, como que ela foi desenvolvendo as habilidades musicais nesse sentido. E aí, muito ligado a essa questão da categorização que eu já falei antes, né? Que é como o nosso cérebro vai definir as coisas na caixinha, né? Cada caixinha tem mais caixinha dentro e tem mais caixinha dentro. Um pouco como a própria informática que se usou para organizar, né? Os nossos arquivos no computador. Você tem uma pasta e depois dentro dessa pasta você põe as outras pastas e dentro de cada pasta você abre as subpastas. Então, categorização é um pouco isso. A gente separa, por exemplo, sei lá, o que é comida, o que é ferramenta e aí dentro da pasta de comida a gente separa vários tipos de comida. Você vai separar o que é fruta, o que é legume. Dentro das frutas você separa os diferentes tipos de fruta. Então, a gente vai cada vez mais afinando e quanto mais a gente sabe sobre alguma coisa, quanto mais a gente tem contato com alguma coisa, mais a gente vai especificar e mais subpastas a gente vai abrir dentro dessa nossa cadeia, dessa árvore aí nossa de categorização. Beleza? Então, assim, essas são as questões mais formais, assim, né? Ligadas à questão do ouvido, que é a definição, a aquisição e a incidência. Então, são os estudos que continuam em andamento. Nada está 100% certo e definido. Os estudos continuam acontecendo. E aí a cada seis meses aí a gente vê nova onda de publicação com várias informações importantes aí sobre isso. Beleza? O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, para a gente pensar nisso aí? A gente sempre imagina o ouvido absoluto aquela pessoa que faz tudo na música, né? Um superpoder que ouve tudo, que se relaciona com tudo e que é o master de tudo aí dentro da música. O que eu venho trazer é para a gente poder refletir nessa questão do ouvido absoluto como uma forma de ouvir. Mais do que um superpoder ou uma capacidade fora do comum, igual algumas pessoas costumam nominar, né? Então, a gente vai ter, da mesma forma que a gente vai ter o ouvido relativo, pessoas que têm diferentes níveis de desenvolvimento do ouvido relativo, né? Você tem pessoas que vão ter algumas dificuldades ainda, tem pessoas que têm um ouvido relativo, né? Superapurado e que têm uma compreensão muito simples e fácil da música, muito natural, que vai desenvolver isso. Dentro do ouvido absoluto, da forma absoluta de ouvir os sons, né? A gente vai também encontrar isso. Então, é isso um pouco também que eu proponho no trabalho que eu tenho feito, pensado nesses projetos aí sobre a vida absoluta, né? Já baseado em algumas literaturas anteriores, da gente poder pensar dessa forma. Então, dentro de quem ouve de forma absoluta, a gente também vai ter diferentes níveis de excelência, né? De diferentes formas que as pessoas vão desenvolver isso aí. Então, nem todas as pessoas que têm a forma absoluta de ouvir vai ser aquela pessoa que tem a capacidade de entender tudo, de pegar tudo de ouvido, identificar todas as notas e todos os acordes. A gente vê na internet, né? Vários vídeos, né? Principalmente crianças, que a pessoa toca um acorde, dez notas e a pessoa sai falando todos os nomes de nota. Então, a gente vai ter o que a gente chama de ouvido absoluto não global, né? Então, dentro da sociedade, a gente vai ter quem ouve de forma absoluta e quem ouve de forma relativa. Dentro da forma relativa, diferentes níveis. Dentro da forma absoluta, diferentes níveis também. Dentro dessa forma absoluta, a gente vai ter, então, o que a gente chama do global, que é essa pessoa que a gente costuma identificar, né? Como a pessoa do superpoder lá, que identifica tudo. E os que a gente chama de não global, né? Os não globais. Por quê? A gente vai ter alguns grupos que... Algumas especificidades, algumas dificuldades ligadas a esse tipo de escuta que são bem comuns e a gente consegue identificar esses grupos de uma forma muito corriqueira, muito simples, assim, né? Primeiro, a gente vai ter, dentro desse grupo de que ouve de forma absoluta, pessoas, por exemplo, que não identificam a diferença entre sustenido, bemol e nota natural. Então, são pessoas que, possivelmente, categorizam, em vez de categorizar 12 sons diferentes e põem 12 gavetinhas, categorizam em 7 sons. Então, a pessoa, quando ouve uma música, ela não sabe necessariamente se aquele Fá é sustenido ou natural. Ela ouve como Fá. Tanto o Fá... São sons diferentes, mas acende na cabeça dela a luzinha do Fá. Tanto quanto ela ouve o Fá sustenido, quanto quanto ouve o Fá natural. Então, essa pessoa vai ter categorizado 7 sons. Então, elas estão nas 7 gavetinhas ali. Isso vai criar um problema muito grande, porque, apesar da pessoa ter o ouvido absoluto, ouvir de forma absoluta, isso aí vai gerar problemas na percepção dela, por exemplo, de tonalidade. Ela não vai saber se aquele acorde necessariamente é um Ré maior ou um Ré menor. Porque muitas das pessoas que têm ouvido absoluto, elas não têm essa sensação de relativo, não têm a sensação de intervalo, não têm a sensação de acorde. Lógico que isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, muitas delas não têm. É uma coisa muito mais calculada, muito mais matemática do que musical em si. Um outro grupo são pessoas que desenvolvem o ouvido absoluto para timbres específico. A gente tem, inclusive, algumas pesquisas muito fortes nessa área. É uma área que me interessa muito. É onde eu estou um pouco focando o meu projeto também, nessa questão do timbre. de, por exemplo, você tem a pessoa que, às vezes, vai ter o ouvido absoluto só para o instrumento que ela toca. E os outros instrumentos, ela não ouve o nome das notas. Mas, para o instrumento que ela pratica, ela ouve o nome das notas. Ou o que a gente chama também de piano absoluto. Que são pessoas que vão desenvolver o ouvido absoluto só para o piano. No piano, identifica todas as notas o nome das notas. Nos outros instrumentos, não. Talvez, devido à nossa formação musical ser frequentemente feita a partir do piano. Nas aulas de percepção, de musicalização, o piano é um instrumento muito presente. E isso aí pode ter influenciado nessas pessoas que desenvolvessem o ouvido absoluto só para um instrumento, por exemplo. E a terceira categoria, dentro de quem ouve de forma absoluta, são pessoas que vão variar de acordo com a frequência, de acordo com o registro. Então, às vezes, algumas pessoas vão desenvolver o ouvido absoluto só para a frequência grave ou só para a frequência média. Ah, eu ouço muito bem o nome das notas no agudo. No médio e no grave, eu já não consigo identificar as notas. Então, estudando o ouvido absoluto, a gente percebeu esses três grupos de pessoas. Pelo menos esses três que são mais frequentes e que a gente tem dado mais enfoque nas pesquisas para poder entender como que isso funciona dentro da sociedade, dos músicos, para a gente poder conseguir entender. Então, a gente vai ter isso aí. O ouvido relativo, o ouvido absoluto. Dentro do ouvido absoluto, aquele global, que é o desenvolvimento mais alto. E depois esses três grupos aí, que é o do sustenido do bemol, que não diferencia nota natural e alterada. O grupo do pessoal que tem uma associação a um instrumento, a um timbre específico. E o grupo do pessoal que está associado a uma frequência, um registro específico. E aí, o que a gente vai pensar disso? O ouvido absoluto é uma coisa muito legal. Todo mundo que tem, pelo menos, vai conseguir fazer tudo. O ouvido absoluto funciona como uma ferramenta, na verdade. Ele vai te ajudar a fazer algumas tarefas. Ele vai te ajudar, por exemplo, num ditado. Algumas pessoas, para compor, já imagina os sons ali, já tem uma facilidade para compor. Um ditado musical, você vai rapidinho escrever. Isso sim, isso aí é como se fosse uma ferramenta. Mas ele não substitui o ouvido relativo, que é o ouvido musical, por excelência. Que é a relação entre os sons. Então, o ouvido absoluto vai ser mais uma ferramenta, para quem possui, do que uma forma mesmo de entender a música. Porque, para muitas pessoas, vai ser uma forma mais matemática, mais calculada e tal. E aí, quem tem ouvido absoluto, se desenvolve ouvido relativo também, essa pessoa vai ter uma capacidade fenomenal dentro da música. Mas, se você pensa em uma pessoa que só tem ouvido absoluto, ela vai encontrar bastante dificuldade dentro da música. Porque, para algumas tarefas específicas, aquele ouvido vai ser muito bom. Mas, para poder interagir com o mundo musical, não necessariamente vai ser uma coisa boa. Por exemplo, igual esse subgrupo que tem a diferença que não houve essa noção de intervalo, não tem essa noção de tom, de acorde maior ou menor, sensação mesmo do som, o que a gente chama de cor. Essas pessoas vão ter muita dificuldade de tocar em grupo, de improvisar, de sentir a música, de sentir as cadências. Então, normalmente, quem tem esse ouvido absoluto, ele vai procurar desenvolver um ouvido relativo também. Porque, senão, vai ser muito difícil fazer a prática coletiva. Tocar sem uma partitura, por exemplo, entender o que está acontecendo sonoramente, entender cadência, reconhecer o 251, reconhecer diferentes passagens que a gente tem dentro da música. E que, para outras pessoas, principalmente quem tem ouvido relativo, são coisas quase que naturais depois de anos de estudo. E mesmo quem tem o ouvido total, o ouvido absoluto global, vai apresentar algumas dificuldades também dentro da música. A gente vai identificar... Eu fiz um trabalho em 2015 com os alunos do Conservatório de Paris. E a gente fez um trabalho de tentar identificar justamente essas dificuldades. Tinha uma taxa alta, relativamente alta, de ouvido absoluto. Era quase metade dos alunos que se identificaram como... Tendo ouvido absoluto, o que a gente chama de possessor na literatura internacional. E aí, eu estava interessado em saber as dificuldades deles em relação a essa habilidade, em relação ao ouvido absoluto. E a gente viu que muita gente que tem, mesmo o ouvido absoluto global, aquele máximo, vai ter dificuldade, por exemplo, na hora de transpor. Porque como ouve os sons de uma forma muito clara, às vezes a pessoa consegue tocar aquela música, mas ela consegue tocar naquele tom específico, no tom original. Para transpor, é mais difícil, porque a pessoa não está ligada tanto na relação entre as notas, mas mais na questão absoluta de cada nota. Então, transpor, às vezes, vira uma das atividades mais difíceis para quem tem o ouvido absoluto. Então, a gente identificou nesse trabalho muitos alunos que tinham essa dificuldade. Uma outra dificuldade muito forte que apareceu foi a questão de cantar. Cantar afinado. Muita gente que tem, por exemplo, quem não tem aquela diferença entre o natural e as notas alteradas, vai ter uma dificuldade muito grande de cantar afinado. E mesmo para quem tem o ouvido absoluto total, cantar peças com letra vai ser muito difícil, porque você tem duas informações ao mesmo tempo, o nome da nota e essa letra que vem por cima, que já é a letra da música. Então, você tem duas informações verbais ali, ao mesmo tempo, que não vão funcionar. E uma terceira que é muito preocupante é a perda do prazer musical. A gente identificou muito, eu tenho conversado com muitas pessoas que têm ouvido absoluto e muitas têm me relatado essa mesma questão. Depois de um certo tempo fazendo música, a gente começa a perder um pouco o prazer, porque a gente ouve nome de nota, 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 né? E nem sempre houve relação entre a música, nem sempre houve acordos, acordes, né? Então, teve uma aluna que me falou, poxa, eu vou nos concertos, eu vou nos shows, e eu fico lá, dó, ré, mi, dó, ré, mi, dó, ré, mi, ouvindo lá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, e ela, tipo, não consegue entender, às vezes, aquela noção da tonalidade. É só o nome de nota, dó, ré, mi, dó, ré, mi, dó, ré, mi, né? Então, ela fala que chega um ponto do concerto que cansa. Depois de uma meia hora, 40 minutos que ela está ali, a vontade dela é de ir embora, porque é uma coisa também que a pessoa quase que não consegue desligar, né? É uma coisa automática, não é uma coisa que a pessoa escolhe, ah, agora eu quero ouvir o nome das notas. Não, é como se fosse uma coisa extintiva. Você ouve e aquela nota, ela acende na sua cabeça, como eu já falei, o nome daquele som que está correspondendo, né? Então, o que eu estou propondo aí nesses novos projetos, né? Tentando entender melhor nessas novas pesquisas aí que eu tenho começado a fazer. Que é a gente estudar esses subgrupos, ele vai trazer novas informações aí pra gente sobre o próprio ouvido absoluto, mas da forma também como que o ser humano se relaciona com a música, né? Então, principalmente entendendo essas ativações aí que tem no cérebro, quais regiões do cérebro que isso aí vai poder afetar, o que isso ativa quando é uma pessoa que tem ouvido absoluto global ou dos outros grupos que eu falei com vocês, que diferenças tem na questão cerebral e como é que os músicos, né? Nós, músicos, a gente processa as tarefas musicais dentro do cérebro. A gente tem vários estudos importantes aí nessa questão do que eu falei da ressonância magnética, né? Porque, por exemplo, tem essa coisa que o cérebro do lado direito, pra quem ouve de forma relativa, ativa muito mais no cérebro direito, na parte direita do cérebro, ou exclusivamente, quase, na parte direita. Quem tem ouvido absoluto apresenta uma ativação na parte direita, que seria essa parte já ligada à música, né? E apresenta também uma ativação forte na parte esquerda, né? Principalmente no lobo temporal, que é uma parte do lado, assim, do cérebro. E porque é a parte ligada à linguagem. Então, quando ouve música, a parte da linguagem, né? Da falada, da língua, fica ativa também, muito forte. Porque a pessoa tá ouvindo nomes, tá ouvindo palavras o tempo todo junto com a música. É como se o instrumento cantasse, né? Você ouve o som de um violino, você ouve a nota ré, não é como se você ouvisse aquele som ré. É como se o som do violino fosse um timbre de uma voz que cantasse a nota ré pra você, sabe? Ou do piano, quando eu toco o sol, é a voz do piano cantando uma nota sol, né? Pelos que eles me explicaram, a sensação é um pouco parecida com essa. Então, não é uma coisa que você desliga. Então, você tem essa ativação. E na literatura também a gente acha pesquisas que falam que quem tem o ouvido absoluto, no lado esquerdo, justamente, no plano temporal, ele vai ter um desenvolvimento maior. Ele vai ser maior do que pessoas que não têm o ouvido absoluto. Na verdade, tem até uma discussão se ele realmente é maior ou as pessoas que não têm o ouvido absoluto que têm ele menor. Então, assim, tem uma discussão um pouco ainda sobre isso. As coisas estão sempre em andamento, sempre em pesquisa, tem sempre novas coisas acontecendo. Beleza? Então, era assim, da parte principal que eu queria trazer pra vocês, essa discussão da gente tentar entender um pouco melhor o que é essa questão do ouvido absoluto, como funciona essa questão, esses mitos envolvidos aí, e como é que a gente vai se relacionar com isso, e pensar também, de uma forma muito importante, de como isso influencia na nossa vida musical e na educação musical também. Porque a maioria das escolas não costumam levar essa questão do ouvido absoluto em consideração. Então, às vezes, a gente pode ter alunos dentro das escolas que vão ter essa forma absoluta de ouvir, e que, às vezes, vão tirar 10 em todos os ditados, vão fechar todas as formas de... todas as provas de percepção, de teoria, porque é uma coisa fácil pra essas pessoas, mas, em contrapartida, aonde elas têm dificuldade, né, que é essa parte do relativo, identificar acorde, identificar intervalo, identificar toda essa questão relativa, vai continuar um mistério pra essas pessoas. então, às vezes, a pessoa vai sair da escola de música com uma nota máxima, às vezes, porque o ouvido absoluto vai ser uma ferramenta que vai permitir a gente, né, essas pessoas terem um desenvolvimento muito grande na questão das provas, das notas, né, que é uma das coisas que eu estava conversando com esses alunos lá do conservatório, né, que eu fiz a pesquisa, até no quesito como que é a prova de entrada, né, será que essa, pra ter 50% de alunos que têm ouvido absoluto dentro da escola, será que essa prova de entrada, a prova de admissão, ela não está com, voltada em questões, em uma metodologia que, às vezes, favorece as pessoas que têm ouvido absoluto e que deixam, né, que, pelo menos, na prova, essas pessoas tirem nota alta e entrem nas grandes escolas, né, por exemplo, ou no vestibular ou alguma coisa assim. São assuntos, né, pra gente poder pensar junto, pra gente poder, conseguir entender melhor e deixar que essa educação musical seja acessível, né, pra todo mundo e da gente, às vezes, pensar, né, tanto nessa dificuldade, o que que, né, facilita pra pessoa que tem ouvido absoluto e que vai ser uma dificuldade pra quem tem relativo e vice-versa, da gente conseguir integrar, né, o ensino que possa alcançar todas as pessoas, né, que estão ali fazendo música nesse sentido. Então, é um assunto muito interessante que tem sido desenvolvido muito agora, como eu falei com vocês, né, que faz a gente pensar, né, todas essas questões aí. Tem um documentário no YouTube muito bacana, chama Escuta Só, eu posso colocar o link dele aí no bate-papo, né, que é um documentário muito bem feito, muito legal sobre o assunto, que, né, entrevista várias pessoas e que é muito elucidativo. Então, eu super indico pras pessoas que quiserem aprofundar um pouquinho mais no tema, ter uma noção geral sobre isso que eu falei. Esse documentário é um documentário que eu gosto muito, ele é muito bem feito e muito bem organizado. A forma como ele foi colocado, tem também um exemplo, né, sobre a vida absoluta de pessoas que não necessariamente são músicos, né, ou musicistas. então isso tudo vai trazer pra gente, né. Então, lembrando que é o que eu falei com meus alunos, né, quem tá aí que fez aula comigo no início do ano sobre essa questão da acústica mesmo, né, de como funciona o som, né. Eu fiz uma provocação com vocês, né, no início do ano de começar a aula dizendo que música não existia, né, e a gente teve uma aula inteira sobre esse assunto, né. Música existe, música não existe. Então, pensando nesse todo caminho de como funciona a música, como funciona essa relação com o nosso cérebro, né, porque quando a gente toca um instrumento, o que tá acontecendo ali é simplesmente vibração de ar, né, a gente, uma corda vibrando, né, ou o ar que a gente sopra dentro de um tubo, no caso da flauta, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai colocar o ar algumas vezes por segundo e aí, esse deslocamento vai transferir essa energia pra próxima molécula, que vai vibrar também na mesma frequência, na mesma quantidade de vezes em um segundo, que vai fazer com que a outra vibre e isso vai criar o que a gente chama de onda, né, e isso vai chegar no nosso ouvido e vai fazer vibrar o nosso tímpano. Então, quando a gente produz um som, quando a gente toca, tudo que acontece nesse meio entre duas pessoas, entre o som que é produzido, seja pela fala, por um instrumento e o som que chega no nosso ouvido, nada mais é do que vibração de ar, né? A gente não tem um som que é produzido dentro do violão e que esse som caminha no espaço e esse som entra no nosso ouvido. O que acontece nesse período de tempo vai ser vibração de ar. Então, a corda balança e vai vibrar aquele ar que vai fazer vibrar o ar do lado, né, que são as moléculas de ar do lado e vai fazendo vibrar, vai fazendo vibrar, vai transmitindo essa energia até que chegue no nosso tímpano. Chegando no nosso tímpano, ele vai passar pelo canal auditivo, no final tem um tímpano que vai vibrar também e ele vai ativar uma cadeia de ossos, né, do nosso ouvido, que são aqueles três ossos pequenos que tem dentro do ouvido e que vão vibrar ali também e essa vibração vai chegar dentro, né, o que a gente chama de ouvido interno, né, que vai ter a cocleia, que é tipo um espiralzinho assim com líquido dentro. Então essa vibração vai fazer com que esse líquido esse líquido vibre ali em algumas regiões específicas. Então se é uma vibração muito, uma frequência muito alta, ela vai ativar uma região desse caracalzinho que fica dentro do ouvido, né, ele é todo cheio de pelinho, né, auxiliado que a gente chama. Então dependendo, e se for uma vibração, uma frequência mais baixa, ele vai ativar outra região dentro desse caracol. Então dependendo de qual região foi ativada, a gente vai conseguir mandar uma informação para o cérebro de frequência, qual que é a frequência desse som que a gente ouviu, né. E aí, esses cílios que tem ali, eles vão transformar essa vibração em impulso elétrico, né, que vai chegar para o nosso sistema nervoso e vai chegar no nosso cérebro como um impulso elétrico. Então a gente tem uma produção de som do instrumento, que é uma vibração de ar, que vem durante o ar, chega no ouvido, vibra ar também, no tímpano ali, que vai transformar essa vibração de ar, uma vibração aérea, numa vibração mecânica, que é, que são nos ossos. Depois dessa vibração mecânica, essa vibração vai ser transformada em vibração dentro do meio líquido, dentro da cocleia. E aí dentro dessa meio da cocleia vai transformar essa informação em impulso elétrico e vai ser transmitido como impulso elétrico para o nosso cérebro. E aí, e onde está o som? Dentro do cérebro, né? Então, até essa cadeia toda, até chegar no cérebro, a gente não tem som, não existe som caminhando pelo universo, a gente tem vibração de ar. Então assim como a nossa percepção de cor, de outras percepções, né, tudo é formado dentro do nosso cérebro. Então eu comecei essa aula com os meninos lá do curso técnico daqui de Vias de Fora, né, com essa provocação de que a música na verdade não existe. A música é uma ilusão que o nosso cérebro produz quando entra vibração de ar no nosso tímpano, no nosso ouvido, né? E aí foi aquele aquele espanto geral, né, da gente conseguir entender a coisa que a gente mais gosta da vida e descobrir que ela não existe, né? Então, aquela sensação de decepção de que na verdade é tudo uma ilusão, é tudo uma resposta que o nosso cérebro cria a um estímulo, como tudo, né, nossa percepção humana ela é toda baseada nisso, né, o cérebro ali que ele cria. Então, na verdade, o que tem no mundo físico são vibrações de ar, não existe música no mundo físico, né, não existe sons pra lá e pra cá. Existe vibração de ar, ar vibrando o tempo todo, né, aquela velha questão, se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém pra ouvir, ela produzir o som, né, o som ele é feito só dentro da nossa cabeça, o que vai ter vai ser deslocamento de ar. Ou se tiver algum animal lá, ou algum ser capaz de entender aquela vibração de ar com a sensação sonora. Então, o som em si é uma ilusão sonora que o nosso cérebro cria, né, fora do nosso cérebro, até chegar, do instrumento ou da voz, até chegar dentro do cérebro, todo esse percurso que ele corre é só vibração, seja aérea, seja mecânica, ou seja, dentro do meio líquido, ou seja, a partir de impulso elétrico. Então, a gente tem um pouco essa decepção, né, de entender que a música é só uma ilusão sonora quando o nosso tímpano vê, sente ar vibrando, né, mas ao mesmo tempo isso é um mundo maravilhoso, né, porque se a gente pensa da nossa capacidade como ser humano, né, que a partir de vibração de ar a gente consegue fazer toda essa beleza dentro da nossa cabeça, a gente consegue ter essas sensações sonoras tão maravilhosas, né, e aí a história da música vem mostrando pra gente toda essa diferença estética, diferença de instrumento, né, diferença de estilos e tal, tudo isso que o ser humano conseguiu criar, toda essa diversidade de sons que a gente conseguiu aprimorar pra conseguir aprimorar também a sensação sonora que o nosso cérebro vai produzir. Então, ao contrário de pensar que o mundo, né, esse mundo sonoro, ele é só essa ilusão, uma coisa chata, era uma coisa maravilhosa dentro do nosso cérebro também, né, então o ouvido absoluto ele tá dentro disso, né, o ouvido absoluto não tem nada a ver com o ouvido, não tem nada a ver com a parte física da orelha, do ouvido, né, médio, ouvido interno, é o mesmo ouvido pra todo mundo, o que vai diferenciar é dentro do cérebro que quando essa informação chega, além dessa sensação, né, musical que causa, ela vai também ter essa ligação com a parte da linguagem, a parte de palavras associadas a esse som, tá, e aí pensando, né, nessa questão de, de, que não existe música no meio, mas o nosso cérebro ao mesmo tempo não é uma coisa pra gente ficar triste, é uma coisa pra gente ficar muito feliz de entender como a capacidade humana, como a gente, como ser humano, é capaz de produzir tanta beleza dentro da nossa cabeça a partir de simples vibrações de ar, né, então, fica aqui essa palestra hoje pra vocês, né, essa fala aqui, eu vou estar aí nos comentários dentro do bate-papo pra conversar com quem quiser, vou passar meu contato também quem quiser aprofundar sobre isso, é, não dá pra falar tudo, logicamente, né, então também tem que, é, escolher alguns temas principais dentro desse assunto, tem mais coisas que dá pra conversar sobre isso, é, também não dá pra ser muito específico e não dá pra ser muito raso, então eu tentei fazer um meio termo aí de informações que podem ser úteis, né, para vocês aí, pros alunos, é, que possa tirar proveito aí dessas informações e que isso sirva pra gente poder continuar é, entendendo melhor a música, pensando na nossa prática musical, pensando na questão da educação musical, né, de como isso pode afetar também, e da gente entender essa relação física, né, do nosso cérebro com o mundo, de como isso tá funcionando aí, e entender o quanto maravilhoso é essa música que é uma, uma coisa maravilhosa que a gente, ser humano, tem, essa nossa capacidade, e aí maravilhosa de transformar vento, transformar a vibração de ar que chega no nosso ouvido, e transformar isso no mundo todo maravilhoso de música, né, capaz de emocionar a gente, capaz de fazer a gente se maravilhar e de querer que a gente vá ao concerto, de não deixar que a gente viva sem música, né, essa nossa necessidade também, né, de produzir música, de gostar de música, independente do estilo, e que a gente possa seguir aí nessa área, cada vez procurando, né, conhecer mais, entendendo mais como as coisas funcionam, e como eu sempre falo com vocês, fazendo música, se divertindo, porque música é uma coisa boa, tem que fazer com prazer, e é isso, eu deixo meu recado com vocês hoje, agradeço novamente, né, a equipe, a organização do, do, do conservatório aqui de Juiz de Fora, que está como sede esse ano, né, que tem uma equipe que está aí toda dedicada para poder fazer isso acontecer, organizando tudo, é, deixo um agradecimento profundo aí, parabéns pela, pela organização, é um, realmente um prazer, né, de estar participando desse encontro de conservatórios desse ano, estar aqui novamente, é, agradecer a direção da escola novamente, os funcionários, e os professores, né, e os alunos que estão aí com a gente, agradecer novamente a participação de todos os outros conservatórios mineiros que estão, né, fazendo parte aí desse encontro, e desejando que essa semana aí seja muito produtiva para todo mundo, e que a gente se veja em breve, e que nos próximos a gente consiga fazer presencial, e que a gente consiga, né, fazer essas trocas no modo presencial, beleza? Obrigado pela atenção, espero que tenha trazido alguma informação importante para vocês, que tenha trazido também novas dúvidas, que isso é importante, e eu estou à disposição para quem quiser conversar, e depois enviar algum contato para a gente poder conversar sobre o assunto, beleza? Obrigado, gente, um beijo para todo mundo, e aproveitem bastante a semana que está cheio de coisa bacana. Muito obrigado, valeu, gente, tchau! Tchau! Tchau!